Olá, boa tarde, que Deus abençoe a todos, hoje dia 3 de dezembro pessoal, tá aí os aplicativos atualizados como já foi informado aqui no nosso canal que hoje, hoje logo cedo a partir das 7 da manhã os aplicativos estariam atualizados, tá? Mas o pessoal está aí meio encucado e preocupado com esta mensagem que voltou, a mensagem do acompanhamento de saúde, da pesagem, todo mundo lá, Marivaldo, por que voltou? Estou preocupado, estou preocupada, será que eu vou receber o meu benefício? Será que vai ser bloqueado? Por que está vindo esta mensagem ainda, Marivaldo? Já fiz todo o procedimento, já fui no posto de saúde já fiz a pesagem, já fiz o acompanhamento de saúde das crianças e mesmo assim a mensagem voltou, Marivaldo, nos aplicativos pessoal, vamos lá, eu vou explicar aqui o que está acontecendo, peço que vocês acompanhem este vídeo com muita atenção até o final e se inscreve no canal, quem não é inscrito no nosso canal, por favor não esquece não, tem outras dúvidas aí que eu irei responder nesse vídeo, pessoal, não é só esta dúvida então, vocês que tem dúvidas aí, vejam o vídeo, vocês que fizeram comentário aqui no nosso canal, aqui nos nossos vídeos, aguarde aí que eu vou dar algumas respostas aqui no nosso, nesse vídeo aqui agora, tá bom? Deixa eu deixar do lado aqui para vocês verem, olha só, está aqui do lado dezembro de 2024, benefício liberado, vocês estão vendo aí, né? E vem aí a mensagem, atenção, até o final de setembro, olha só, até o final de setembro já passou outubro, já passou novembro, já estamos em dezembro, isso aqui foi em relação até final de setembro, sua família não havia feito o acompanhamento de saúde do Bolsa Família desde este semestre, leve as crianças para vacinar, pesar e medir no serviço de saúde mais perto de sua casa e se estiver grávida, inicie o pré-natal quanto antes, ao ser atendida avise que você faz parte do Bolsa Família, se você foi a unidade de saúde em outubro em diante, desconsidere este aviso motivo não localizada pela saúde. Pessoal, o que acontece, essa mensagem é simplesmente um alerta, tá? É um aviso, tá? É um lembrete que já está chegando o final do segundo semestre O acompanhamento de saúde são dois semestres O primeiro, se você já fez os dois semestres, o primeiro semestre que foi até junho e esse agora que vai até dezembro, se você já fez e veio a mensagem assim mesmo desconsidera a mensagem. Ah, mas eu fiz em outubro, desconsidera a mensagem Ah, eu fiz em novembro, desconsidera a mensagem Alguns postos de saúde fazem o acompanhamento de saúde e só deixam para lançar no último momento Eles têm um prazo para lançar no sistema Isso aqui, pessoal, se você não fez o acompanhamento, isso aqui só vai repercutir, sabe quando? De janeiro em diante, certo? Não repercute nada agora, em dezembro, nada agora vai repercutir nada É de janeiro em diante Então, os postos de saúde, no caso o Ministério da Saúde, tem até agora, dezembro, até o final de dezembro para fazer o lançamento no sistema, certo? E muitos também, muitos beneficiários recebem essa mensagem e nem faz parte do público-alvo Nem faz parte Até homens que não fazem acompanhamento de saúde que não é obrigatório fazer, que deveria fazer, mas não é obrigatório vêem essa mensagem Então, pessoal, é uma mensagem que praticamente seja enviada automaticamente para todos os beneficiários, tá? Não chegou a todos, mas quase todos receberam essa mensagem Muitos que não fazem parte do público também recebeu E vocês que já fizeram todo o procedimento mesmo assim recebeu a mensagem Estou preocupado, mas eu já fiz, porque veio a mensagem Pronto, é isso aí É uma mensagem automática, tá? É uma mensagem Eles estão só pegando até o final de setembro Então, de outubro para cá eles não estão pegando Não pegou Certo? Não pegou ainda no sistema Então, ele pegou essa mensagem De acordo com o sistema do mês de setembro Aí você fez Vamos supor que fez Primeiro de outubro Você fez já o acompanhamento Desconsidera a mensagem Isso é para quem não fez até em setembro, tá? Ou até Às vezes fez Até em setembro fez Mas Só foi jogado no sistema Agora em outubro Ou em novembro Ou ainda vai ser jogado no sistema Vocês estão dentro do prazo O prazo ainda não terminou Então, isso aqui é um lembrete Para aqueles atrasadinhos Que não fez Dá tempo ainda Se você não fez o acompanhamento de saúde Dá tempo Correr e fazer Para não ser prejudicado Em janeiro de 2025 Valeu, pessoal Não sei se vocês conseguiram entender, tá? Mas é isso aí Isso aqui é apenas um lembrete De que Está encerrando O Segundo semestre Ou a segunda vigência Como eles chamam Do acompanhamento de saúde Obrigatório Beleza? E respondendo Alguns comentários Como eu vim aqui dizer Para dizer para vocês, né? Deixa eu ver aqui O meu Contrato Aqui é sobre o empréstimo Olha só O meu contrato Deixou de ser De Debitado Automático Do Bolsa Família Agora que descobri Porque Bloqueou minha conta Como pagar As parcelas atrasadas Qualquer motivo Que houve aí De bloqueio Do seu benefício Ou da conta E não Não pode ser descontado O empréstimo Você vai procurar O banco Viu, Davi Davi Santana Você procura o banco De onde você tomou O empréstimo E lá negocia O pagamento Dessas parcelas Você vai ter que pagar Diretamente Com a financeira O banco Que você tomou O empréstimo Tá bom? Vai ter que procurar Lá Para poder Estar negociando E pagando O seu empréstimo Boa tarde Gostaria de saber Se as pessoas Que são unipessoal Olha só Que dúvida Unipessoal Que tem 60 anos Corre risco De perder O Bolsa Família Pessoal Não vou dizer Que não corre risco Risco Todo mundo Corre risco De perder Todos Correm Todos Não só unipessoal Mas se você estiver Dentro do perfil Do programa Dentro do critério Principal Que é a renda Certo? Atualizando O seu cadastro Sempre Deixando sempre Atualizado Não deixar desatualizado Praticamente O risco É zero Então você É unipessoal Independente da idade A sua renda Está dentro do perfil Até 218 Você é unipessoal Mesmo Você Vem atualizando O seu cadastro Sempre Os dois anos Vencer os dois anos Estar atualizando Toda vez que foi convocado Convocada Foi até o CRAS Atualizar o cadastro Não tem risco nenhum Pessoal Essa conversa Que o pessoal Está na cabeça Dizendo que o governo Vai tirar todos Os unipessoais Não vai tirar Não vai tirar Tá bom? Estou tirando realmente Pelo que eu estou vendo Aqueles Que estão Irregular Pessoal Acontece o seguinte Eu sei Você sabe Todo mundo sabe Tem muitos beneficiados Que não são unipessoal E está recebendo Como unipessoal O que é isso? É aquela pessoa Que mora com a família Mora com o pai Mora com a mãe E tem seu cadastro sozinho Tem filho Que está recebendo O benefício também A mãe A família recebe E o filho recebe Por fora E mora tudo junto É esses Que o governo Quer descobrir É esses Irregulares Que o governo Quer descobrir É aquele unipessoal Que não é unipessoal Unipessoal Pessoal Vou explicar Você já sabe Que eu já expliquei Isso Todo mundo explica É aquela pessoa Que mora sozinha Na casa Sozinha Ela sozinha Não mora com ela Nem filho Nem irmão Nem pai Nem ninguém Só ela sozinha Dentro de casa Certo? Esse é unipessoal Se ele tem A namorada Que mora com ele Dentro de casa Ele não é unipessoal Se ele tem um filho Que mora com ele Dentro de casa Não é unipessoal Se ele mora com a mãe Ou com o pai Não é unipessoal Unipessoal Mora sozinho E mais ninguém Quer dizer Sozinho não Sozinho não Ele e Deus Que ninguém fica sozinho Deus está aí Sempre conosco Então é assim Pessoal Que funciona Então existe realmente Isso Do pessoal Ter feito como sozinho Mas não é sozinho Tem isso também Tá bom? Aqui tem outra dúvida Da Camila Camila fala Uma pergunta Bem interessante Ela pergunta Se tem data Específica Para sacar O retroativo Tem sim E a data vai estar Lá no aplicativo Lá no seu aplicativo Quando estiver liberado Esse retroativo Deixa eu mostrar aqui Alguns exemplos Para vocês entenderem Como é a data Deixa eu ver aqui Retroativo Aqui retroativo Eu estou mostrando Esse aqui Para vocês entenderem Isso aqui pessoal O pessoal que está saindo Agora Olha só Saiu dezembro Novembro Olha quanto retroativo Olha quanto retroativo Pessoal Olha O sortudo A sortuda Esse É porque Não mostrou aqui Não mostrou aqui É de dezembro Tem de dezembro também Ó Dezembro Novembro Outubro Setembro Agosto Julho E junho Mil Cento e dez Cada um Pessoal Rapaz Eu dei até o nome Sem querer aqui Mas Ó Rapaz Mil Dois mil Três mil Quatro mil Cinco mil Seis mil Sete mil Pessoal Quase oito mil reais Esse beneficiário Vai receber Claro Merecido Porque Não recebeu Esses meses É retroativo E você Olha na data aqui Todos estão na data Que data a validade Qual é a data de validade 23 do doze 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 Significa que ele Só pode sacar Esse dinheiro A partir dessa data 23 do doze 23 de dezembro Certo Então Existe a data sim Para sacar Vai estar Mostrando no aplicativo Validade Vai ter O mês Que está liberado Embaixo em validade Você veja que data Está a validade Se for Esse aqui Vou mostrar um outro Exemplo Para vocês entenderem Olha só Aqui Esse aqui Que também É retroativo Esse já é diferente Eu vou mostrar aqui Para vocês verem Esse está diferente Olha só Aqui tem Bolsa Família 1294 Também Recebendo retroativo Aqui Dezembro E novembro Você vê que dezembro O dele vai estar Liberado para que dia 16 do doze E de novembro Está liberado que dia 22 do onze Olha a data Do de novembro Quer dizer que o de novembro Ele já pode sacar Porque Já está liberado Desde o dia 22 do onze Então já está Na caixa econômica Para ele sacar Se não caiu no aplicativo Do caixa tem Ele pode ir diretamente Na boca do caixa E sacar Esse retroativo Então a data Pessoal Vai estar aí No seu aplicativo Na liberação O benefício está liberado Veja a data de validade Você vê aqui Que esse aqui Está liberado De dezembro Na data correta Do mês de dezembro Para ele Então é dia 16 Já o de novembro Que é o retroativo Já está liberado 22 do onze Se é 22 do onze Ele já pode sacar Porque já estamos No mês de dezembro Então já está liberado Já pode ir lá Sacar pelo menos Esse de novembro Se ele quiser sacar Se ele quiser Deixar para sacar Tudo junto Também pode sacar Tudo junto Mas é claro que Com certeza Esse aqui Vai logo sacar Logo Os de novembro Que ninguém é beijo Deixar para que Precisando dessa grana Já que não recebeu Em novembro Estava bloqueado Ou estava cancelado Não sei Vai logo sacar Então tem aí Esses dois exemplos Para vocês Que tem essa dúvida Veja a data Da validade Se tiver ainda Para vencer A data É porque não pode sacar Se já venceu Já passou a data Já pode sacar Pronto Resumindo E respondido Para vocês Tá bom Pessoal Se tem mais alguma dúvida E tem muita dúvida Que realmente Olha só Que o vídeo Fica longo Mas é isso Vou ter que Encerrar o vídeo E já já Eu volto Com outro vídeo Porque o pessoal Quer saber aqui Do abono natalino De R$64 Que o pessoal Diz que não Saiu Não está mostrando No aplicativo E eu vou falar Sobre esse abono natalino Já já Eu volto Com outro vídeo